Olá pessoal vamos lá fazer liga como sempre toca a vinheta enquanto eu coloco para procurar aqui a nossa já mano já achou o cara do cara voador ali o cara esse mil aqui não não ficou muito bom no meu time o meu filho eu dei uma opada ele ele tá bem interessante agora se esse cara começar com esse com esse fake 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 no carro ali a gente vai ter problemas a gente vai começar de cloister e aí começou de cara o 2000 de HP que a gente está enrolado pode ser que a gente está em apura em e tá vamos fazer o seguinte e cheira para ter trocado não trocou a mas ele colocou só para atacar então ok e você colocou para atacar e vamos dar um show e mexe ele errou aqua tail e será que eu acho que não manda nossa agora minha defesa carro muito né meu Deus e agora tomara que ele troca não trocou nossa depender a ele errou duas vezes ótimo acho que agora já dá para a gente ganhar essa partida tranquilamente e ele errou os dois aqua tail ele não vai ter Pokémon mais rápido do que eu e é isso aí nem mesmo esse Pikachu ali vai vai me superar porque eu tô com 400% de speed então assim é assim praticamente impossível e o venossauro aí pode ser que ele aguenta um pouco mais né eu não sei e não vai vai matar vai matar também pouquinho vai dar para matar o próximo o Lucario e aí ele trocou colocou o Charizard vai mas o ué como assim entendi me fazer diferença o medril o AKP Mega ainda não e talpando ainda né esse cara deve ser mais ou menos no meu level também tem todos os Pokémon que que eu quero que eu quero não é mais ou menos no meu level Ok conseguimos aí uma vitória já e vamos colocar aqui para procurar roupa vamos colocar aqui para procurar a subir o ranking de novo e isso agora vai ser tenso e aí agora eu acho que vai achar uns cara mais forte vai dar trabalho e eu vou ter que ver um Pokémon para mim colocar no lugar do mil ali ó e o pior que eu tenho um na verdade mas ele tá sem TM nenhuma talvez amanhã ele ganha uma TM mas uma TM só não vai fazer a diferença assim olha só o cara tem ganger tem se Viper em Charizard e será que vai começar com o nosso ver tem tanto bicho que mata meu golem tem três bicho que mata meu golem eu vou pôr no início só para a gente ver o que que dá não vou pôr os micotes tô com medo desse cara colocar alguma coisa ali vai acabar com a gente colocou o Gengar o Gengar acaba com a gente tá vou vou mudar para o scissor e pronto o Deus nós tô com já vou dar bala de frente direto que eu não vou nem tentar dar surge dentro porque nossa não matou olha falhou aí nossa o cara tá afim de colocar meus vídeos para dormir em vocês viram ali e agora eu vou trocar para esse aqui eu errou e nós acho que eu bato mais rápido do que ele e eu acho e vamos ver vou dar um dado de linha aqui a nossa não matou o credo caramba esse cara tá muito afim de colocar para dormir em e pronto matei menos mal Oi e agora que que vai colocar colocou o cara eu vou dar a litseid a nossa Mega Lucario é que eu tô mais rápido eu tô mais rápido e vamos lá em meu parante o que vai trocar o opulcido a nossa arrancou muito a nossa arrancou bastante bastante e será que eu mato ele um velho de cancha deixa eu tentar não se ele morrer para ele morre no e morre no nosso mas eu vou perder o cícer né essa parte do meu poder se ver mais porque eu não mato o charizard só com o filho mais dois e colocou um suampert acho que eu vou fazer o seguinte eu vou eu vou pôr o esnicote de novo nossa mas todos os bichinhos dele olha lá três mil ht mano é tudo forte e deu para um dos e não dá um gigadinho aqui eu quase matei e eu acho que foi que agora e da outra giga drin e ele ainda tem um charizard o que vai ser um dos maiores cobre aí entrou era o maior problema que eu teria era com charizard eu vou ter que sacrificar bem que ele tem HD vou ir ali né tá vou trás eu vou sacrificar o mil e a se eu soubesse que ele ia fazer isso eu sou dar um Thunderbolt aqui vamos ver e será que tá mais rápido tá e nós agora eu tô enrolado e mais um ainda se eu soubesse que ele ia dar o buf eu tinha ficado que o meu bichinho era melhor só que ele vai tentar mais cara se ele pode dar ruim mas você tentar fazer isso mais uma vez a gente ganha a já era nossa chance e agora já era de vez a nossa chance de matar ele era se acabasse ali o efeito do se a gente colocasse ele para repetir aqui ó o buf mas aí eu perdi o pokémon que ia fazer isso agora a gente não consegue matar ele fácil mais não sei lá talvez com golem né vamos ver se ele não me matar com uma porrada só a gente dá um rockblast aqui e aí de repente colocou a império e não tem nada em falsiza e aí deu buco e aquela tem mais rápido que eu te sou da um engataque aqui para ver é é bem mais rápida eita e aí e ele podia se bufar de novo e nem deu e era essa não rolou não não ele é ele leva mais alto mas assim tinha algumas coisas ali que se eu fizesse talvez eu conseguisse ganhar dele e eu levei três bichinhos e é isso aí e leva 76 tá vamos subir batir já sabe né os adversários vem mas tem mais forte vamos ver se a gente consegue achar algum aqui para aí ó vem ó o cara tem um bebê né né eu curto e caiu de grau de um charizard que eu devo ir e será que ele é muito pado e eu vou começar de ployter e vamos descobrir a com certeza 4700 HP nem rola e aí e aí agora abaixou e vamos ver se agora a gente acha alguém mais ou menos o meu level aí para poder a nossa veio outro cara forte de novo o cara tem B2 tem gado e voeir caiogre grau do garçompe e vai ficar com golem para ver a pessoa de gado e voeir e olha lá e agora só vem os caras roubado leva 85 e é isso aí acho que o vídeo vai ficar por aqui hein a gente vai conseguir mais batalha não foi só aquelas duas vezes porque agora subiu a outra agora vai começar a ver um monte cara forte vídeo vai ficar por aqui mesmo obrigado por assistir dá like compartilha se inscreve no canal comenta embaixo se você achou vejo vocês no próximo vídeo e tchau